Mais uma vez em nossa coluna Aventuras na África. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso primeiro dia ali na cidade de Bujumbura, capital do país de Burundi. Burundi é um país bem pequeno, fica bem no coração da África, mas as pessoas são amáveis e muito amigas. Lá em Bujumbura, nós tivemos o privilégio de começarmos a nossa missão no primeiro dia com o curso de formação de conselheiros. Quem foi ministrar o curso foi o Pedro Paulo, lá da cidade de Tubarão. Mas o Pedro Paulo não sabia falar nem em sua hile, nem em francês, nem em inglês. Ele estava esperando um tradutor em espanhol, porque ele fala espanhol muito bem. Como é importante aprendermos outras línguas. Se quisermos ser uma bênção em outros países, é muito importante termos essa fluência em uma outra língua. Se você gostaria de ser bênção em outra nação, comece a praticar o seu inglês. Pedro Paulo começou naquele dia cheio de entusiasmo. Ele falava em português, eu falava em inglês e o pastor traduzia para o sua hile. Isso corta um pouquinho e as pessoas custavam a rir, custavam a entender o que estávamos falando. Mas o curso foi tomando uma proporção enorme. E nós percebemos a mudança na face das pessoas que estavam fazendo o curso. Todas as pessoas, todos aqueles jovens, se comprometeram com o trabalho com as crianças. Você vai ver que gracinha quando os conselheiros começaram a fazer a formação. A alegria que eles ficavam de ver algo novo. Lá em Burundi, lá no Congo, eles não têm acesso a nenhum tipo de material para as crianças. Nós tivemos o privilégio de contar histórias para eles usando teatro de fantoches. Foi incrível ver a reação das crianças aos fantoches. A maioria delas nunca tinha visto um fantoche sequer na vida. Nunca haviam visto nem ouvido histórias bíblicas com recursos visuais. Foi lindo ver a reação dos conselheiros quando nós deixamos o material para que eles pudessem contar as histórias para as crianças. Sabe, quando nós temos a oportunidade de abençoar, nós devemos pensar no que nós queremos lá na frente. Na multiplicação. Ao ir até Bujumbura, nós nos preocupamos em formar líderes para as crianças. Para que agora, uma vez que estamos aqui no Brasil, nós pudéssemos saber que o trabalho lá continua. E graças a Deus, está continuando. Temos recebido e-mails de pessoas de lá contando como que as crianças têm sido acompanhadas. Tudo começou porque um dia, uma equipe de pessoas que nunca tinham experimentado uma viagem missionária decidiu ir, aceitar essa convocação de Deus e ser bênção em outro país. Naquele dia do curso de conselheiros, eu estava lá usando uma roupa roxa também no meu primeiro dia, ministrando, e o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. Nós tivemos o privilégio de ver a mudança daquelas pessoas ali. Vários conselheiros foram profundamente tocados pelo amor de Deus para com as crianças. Em Moçambique, a Priscila teve uma experiência similar. Uma das conselheiras, no final da ministração, ficou em pé e começou a chorar e a dizer, olha, muito obrigado, porque vocês abriram os meus olhos. Vocês mostraram para nós a importância das crianças. E você, já pensou na importância das crianças? Jesus disse uma vez, deixai virar-me os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes nós impedimos as crianças de chegar até Jesus? Às vezes, você tem um carro, que cabe mais um, e você pode querer levar essa pessoa, essa criança, para uma igreja. Já pensou nisso? Como é importante conduzir os pequeninos a Cristo? Às vezes, você também tem um chamado para trabalhar como um conselheiro. Receba o desafio de hoje. Nossa coluna Aventuras na África está acabando, mas eu tenho certeza que o seu chamado está só começando. Que Deus enche o seu coração de vontade de ser também um facilitador da presença de Deus na vida das crianças. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, juntos com mais um momento como esse, contando o que vivemos ali na África.